Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Por que especificamente, assim, por que as pessoas passavam a vir aqui atrás dele? Bom, assim, o irmão Roberto, vamos começar com ele aqui, depois a gente conta um pouco de onde ele nasceu, né, a família e tudo. O irmão Roberto veio em 1939, para a matriz Nossa Senhora das Dores. Ele morava no sótão da igreja, não existia casa paroquial na época. Ele cuidava dos coroinhas, dos cruzadinhos, da congregação mariana e foi um choque, porque o irmão que veio antes dele era baixinho, gordinho, jogava bola com as crianças e chegou o irmão Roberto, uma pessoa mais espiritualizada, mais introspectiva, tudo. O irmão Roberto ficou na matriz de 1939 até o final de 1941. Em 1942, o irmão Roberto foi morar em Caconde. Naquele tempo, Casa Branca, Itobi, Santa Cruz das Palmeiras, Caconde e Itapiratiba eram paróquias estigmatinas, tirando as outras que estão lá hoje na atual arquidiocese de Ribeirão Preto. Lá o irmão Roberto ficou oito meses e preparou Dão Diógenes da Silva Matis para ir para o seminário. Dão Diógenes morava em Divinolândia, a avó não tinha padre em Divinolândia, o padre de Poços de Caldas ia lá de vez em quando. Aí o padre disse, ó, o menino quer ser padre e é melhor ir para um lugar onde tem a padre. Então, o Dão Diógenes foi para Caconde e ali, durante esses seis meses, ele foi preparado pelo irmão Roberto. Aí o irmão Roberto volta no agosto, setembro de 1942, aqui para o santuário, porque tinha sido, foi inaugurada a Casa de Formação para Irmãos. Era a única casa, o único seminário específico para a formação dos irmãos que os estigmatinos tiveram em todos os países onde eles trabalham, que seria aqui onde nós estamos agora, onde é a Casa Paroquial, esse claustro aqui, esse prédio mais antigo atrás do santuário. E naquele tempo aqui nada existia, eram fazendas, tudo. Mas ali pelos anos 50, a ferrovia retificou o trajeto, então tirou a estação lá do centro da cidade e colocou aqui, atrás do santuário. Então as pessoas pobres começaram, os ferroviários, começaram a mudar para cá. Aqui à esquerda havia, vamos dizer assim, um cortiço, umas moradias coletivas, Então o irmão Roberto começou a atender essas pessoas. De que maneira o irmão Roberto atendia? Ele andava a pé, dificilmente ele aceitava uma carona. Então ele entrava nas casas e olhava como que a criança estava vestida, aceitava tomar um cafezinho, olhava na dispensa, olhava o quarto. O irmão Roberto ia embora, daí os dias começavam a chegar roupas, móveis, comida. O irmão Roberto nunca perguntou se a pessoa era católica, se ela era casada, se ela era espírita, não, nada. Uma vez um senhor, cinco vezes o irmão Roberto mobiliou a casa da família, cinco vezes o senhor alcoólatra quebrou a casa toda. O irmão Roberto nunca disse assim, se o senhor quebrar a casa mais uma vez, eu não vou ajudar mais. O irmão Roberto só uma certa vez pegou no braço dele e falou assim, se o senhor quiser, se o senhor sentir vontade, caríssimo, eu posso acompanhá-lo à reunião do AA, dos Alcoólicos Anônimos, lá na catequese toda quarta-feira, se o senhor quiser. Então, mais assim, o irmão Roberto acolhia, trazia aqui para dentro qualquer maltrapilho e dava banho. E naquele tempo, aqui tinha uma tipografia, tinha horta, então tinha irmão alfaiate, irmão barbeiro, né? Então, cortava o cabelo da pessoa. Mas nesse meio tempo, o irmão Roberto começou a se tornar... É aquelas pessoas que foram coroinhas, ou que foram cruzadinhos, ou que foram congregados, Mariano, foram casando. Então, essas pessoas começavam a procurar o irmão Roberto. Quando tinha um problema conjugal, quando tinha um filho com problema, o irmão Roberto atendia. E a frase não é minha, vou botar um parênteses aqui, é do padre Mário Zucchetto, que foi o padre de quem o irmão Roberto foi secretário. O padre Mário é de Casa Branca, ele é muito conhecido aqui na diocese porque ele pregava retiro para casais e cursílio. O padre Mário foi um tempo superior aqui da casa de irmãos e ele dizia que o irmão atendia com uma paciência do Santo Jó. E ele tinha uma... E o irmão Roberto tinha uma coisa, eu até disse isso para os novícios estigmatistas no começo desse ano, pedi licença que o mestre... Porque eu estaria talvez, de repente, dando um mau conselho, mas para o irmão Roberto a caridade estava acima da regra. A caridade estava acima de todas as regras da Constituição. O irmão Roberto deixava de fazer oração comunitária, ele não chegava na hora do almoço ou qualquer ato do recreio da comunidade se ele precisasse atender uma pessoa. Uma determinada ocasião, trocou-se o superior aqui da casa, veio um padre bem jovem, alguém disse, olha, o irmão Roberto não janta, depois ele vai ali na cozinha, ele pega a comida e... Aí a pessoa ficou bem aqui. Tinha umas árvores, os dois... O padre que estava chegando se escondeu e o irmão Roberto saiu com uma sacolinha e uma maleta de curativos. E virou para cá onde existia a chamada Vila Grilo na época. Aí disse que o irmão Roberto... Seguindo o irmão Roberto de longe. Aí o irmão Roberto entrou numa casa, um barraco, vamos dizer assim. Eles esperaram, daí um certo tempo eles foram. Chegaram, o irmão Roberto, a velhinha, uma velhinha estava jantando, né? O irmão Roberto ajoelhado fazendo um curativo numa ferida da perna da velhinha. Mas diz que o cheiro da ferida era tanto que o padre que estava chegando virou para o outro e disse assim, você quer me falar alguma coisa ou basta isso? E daquele dia em diante, então, tem um caso bastante conhecido também que um padre disse para ele, o senhor não pode abençoar porque o senhor não é padre. Esse padre foi o padre que batizou o padre Mário, o padre Felisberto Campanheira. Isso a gente pode dizer porque era público isso. O padre Felisberto é um homem, em Itararé, que foi a última comunidade que ele morou, ele é considerado santo. Toda sexta-feira, às três da tarde, tem a missa do padre Felisberto, usam o cálice dele. Mas ele não tinha um milímetro à esquerda, um milímetro à direita. Ele era ali. Pontualíssimo em tudo, tudo, tudo. Pontualíssimo pelo relógio dele. Se o relógio da igreja tivesse adiantado, atrasado, ele começava a missa pelo relógio dele. E ele disse, olha, o senhor é padre, o senhor não é padre. Eles tinham sido colegas de seminário. Fizeram noviciado junto, tudo. O irmão Roberto obedeceu. A obediência para ele estava acima de qualquer coisa. Na reunião do clero, alguém disse para o Dom Tomás, olha, está acontecendo. Ah, pode deixar que eu vou resolver. O Dom Tomás apareceu aqui um dia. Era uma época, assim, os anos 70, e o Dom Tomás usava terno ou klejman. Ou ele usava camisa social mesmo. Ele tinha deixado de usar batina. Ele chegou aqui e o reitor, né, foi... O que devo a sua honra, ele falou, não, eu estou com os problemas na diocese. Eu vim me aconselhar com o irmão Roberto e pedir uma benção para ele. O Dom Tomás tinha muito, ele resolvia os problemas assim, né, dessa maneira. Então, assim, são coisas que marcavam muito. Uma coisa, assim, que me chama muito a atenção é que a pessoa seja evangélica, espírita, ou que a pessoa não acredite em Deus, como tem gente da família dele que não acredita em Deus. Mas ninguém coloca em dúvida a santidade do irmão Roberto. Ninguém coloca em dúvida essa doação, o irmão Roberto se gastou em atender a quem dele precisava. E reafirmando mais uma vez, a caridade para ele estava acima da constituição da congregação, estava acima... É claro que depois, ele, antes de... ele nunca foi dormir sem pedir perdão ou sem ir conversar com o superior e explicar para o superior da casa por que que ele faltou aos atos comuns naquele dia. Termina aqui o Diocast, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro!